Está marcado para o próximo dia 24 de janeiro a reinauguração do Alto Forno 3 da Uzi Minas, em Patinga. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Siderúrgica nesta segunda-feira. A Gisele Ferreira vai nos contar detalhes sobre essa novidade aí na região, né Gisele? Nico, o Alto Forno que será inaugurado é aquele que estava em reforma o ano passado e inclusive estava previsto para ser inaugurado em novembro, mas acabou sendo adiado. E com a retomada do Alto Forno 3, a Uzi Minas terá uma capacidade de produção do ferro gusa de mais de 3 milhões ao ano na usina aqui de Ipatinga. Na reforma, a empresa investiu mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para a completa revitalização do equipamento. A inauguração será no dia 24 de janeiro, será realizada no mesmo dia uma visita guiada no Alto Forno 3 com a imprensa e as autoridades locais aqui de Ipatinga. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.